Canta, conto, conto Canta, canta, conto que eu quero ouvir Canta, conto, conto Canta, canta, conto que eu quero ouvir Olá, estou eu aqui mais uma vez Para contar uma outra história Agora é a história da coca Uma vez o menino foi passear no mato E apanhou uma abóbora daquela bem redonda Que naquele tempo tinha o nome de coca Chegou em casa, o menino deu a coca de presente pra avó Que a preparou e comeu Mais tarde, o menino sentiu fome E voltou pra pedir a coca na avó cantando A avó que já tinha comido toda a coca do menino Não tinha outra coisa pra dar pro menino E deu um prato de amor O menino jogou o prato de amor na parede com raiva e saiu Passou um tempo, bateu aquela fome no menino E ele se arrependeu Voltou pra pedir o prato de angu na parede cantando A parede me deu o angu O angu que minha avó me deu Minha avó comeu minha coca Boca recorte, o caro me deu A parede muito esperta já havia comido todo o angu Não tinha outra coisa pra dar pro menino Ele deu um sabão O menino sabia o que ia fazer com aquele sabão Guardou no bolso e saiu No meio do caminho, ele encontrou uma lavadeira Lavando roupa sem sabão O menino então, deu o sabão de presente pra lavadeira Que ficou muito feliz E lavou toda a roupa com aquele sabão O menino seguiu o seu caminho Mas no meio do caminho Ele viu que a roupa dele estava meio suja Ele se arrependeu E voltou pra pedir o sabão na lavadeira cantando Lavadeira me deu meu sabão Sabão que a parede me deu A parede comeu meu angu O angu que minha avó me deu Minha avó comeu minha coca Boca recorte, o caro me deu A lavadeira já tinha gasto com sabão Não tinha outra coisa pra dar pro menino E deu uma navalha O menino não sabia o que ia fazer com aquela navalha Guardou no bolso E seguiu seu caminho Mais à frente Ele encontrou com o cesteiro Cortando cipó com os dentes O menino então Deu a navalha de presente pro cesteiro Que ficou muito feliz E cortou muitos cipós com aquela navalha O menino seguiu seu caminho E mais à frente ele percebeu Que a barba dele tinha crescido E ele lembrou da navalha Se arrependeu E voltou pra pedir a navalha no cesteiro cantando O cesteiro me deu minha navalha Navalha que a lavadeira me deu Lavadeira gastou meu sabão Sabão que a parede me deu A parede comiu meu angu O angu que minha avó me deu Minha avó comeu minha coca Boca recorte, o caro me deu O cesteiro a ver quebrada a navalha do menino Não tinha outra coisa pra dar pro menino E deu um cesto de palha O menino Não sabia o que fazer com aquele cesto Mas levou o cesto Quando ele foi chegando Perto da praça Ele sentiu um cheirinho de pão Correu até a padaria Chegando na padaria E ele viu o padeiro Tirando os pães do forno E botando o pão no chão Tirava o pão do forno E botava o pão no chão O menino então Deu o cesto de palha para o padeiro Que ficou muito feliz Tirava o pão do forno E botava o pão no cesto O menino então Foi brincar lá na praça Depois ele ficou pensando E aquele cesto Poderia guardar uns pequenos De muita roupa Frutas O menino se arrependeu E voltou pra pedir o cesto No padeiro cantando Padeiro me deu meu cesto Cesto que o cesteiro me deu Cesteiro quebrou minha navalha Navalha que a lavadeira me deu Lavadeira gastou meu sabão Sabão que a parede me deu A parede comeu meu angu O angu que minha avó me deu Minha avó comeu minha coca Troca a recorte que o trago me deu O padeiro havia vendido os pães Junto com o cesto Não tinha outra coisa para dar pro menino E deu o pão O menino não estava com fome naquele momento Guardou o pão E foi lá pra praça Quando ele chegou na praça Ele viu uma moça muito bobrinha Não tinha nada pra comer O que o menino fez? Então Isso mesmo Deu o pão pra moça Que ficou muito feliz O menino foi brincar Mas depois bateu uma fome No menino O que aconteceu? Você já sabe, né? Ele se arrependeu E voltou pra pedir o pão Na moça cantando Moça me dei meu pão Pão que padeiro me deu Padeiro vendeu meu cesto Sempre que cesteiro me deu Cesteiro quebrou minha navária Navária que a lavadeira me deu Lavadeira gastou meu sabão Sabão que a parede me deu Parede comeu meu angu Angu que minha avó me deu Minha avó comeu minha troca Troca retorca Que nada me deu A menina já havia comido Todo o pão do menino Não tinha outra coisa pra dar pro menino E deu uma viola O menino ficou tão feliz Foi a melhor troca Que ele havia conseguido Até aquele momento Pegou a viola Subiu um galho alto De uma árvore E começou a cantar De uma coca fiz angu De angu fiz um sabão De um sabão fiz uma narrola De uma narrola fiz um cesto De um cesto fiz um pão De um pão fiz uma viola De um cesto fiz 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 Música